Cara, olha isso, olha isso, cara, olha isso, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, cara, força, não quer deixar aproximar, pessoal. Olha isso, cara, olha isso, cara. Por tudo que é mais sagrado, livrai nesse momento o que há de mal nesse lugar. Limpe o corpo desse homem e afaste e volte para as profundezas do inferno. Limpe o corpo desse homem e afaste e volte para as profundezas do inferno. A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrando o equipamento aqui Infelizmente está caindo bastante água aqui Acho que foi por causa que tirou as telhas né Lúcio É, tirou as telhas Cara, que dó Um lugar tão bacana Bom, vamos dar uma volta ali por trás Lúcio Você pode ir aqui na frente aqui Dá uma marreta aqui no chão Depois da antiga eu lembro né Lili É Opa, 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 opa Minha Opa, 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 opa Minha, nossa Rapaz Você viu o jeito que mexeu isso aqui Lúcio? Eu falo o que eu falo pra vocês pessoal Não é fácil Muita gente o que eu falo é que eu quase cuspi o coração Dessa vez eu vi o Lúcio cuspindo o coração aqui Lúcio Bom, a filmagem era mais pra mostrar aqui pra vocês tá pessoal O local aqui Que tá sendo demolido Certo E a gente vai tá voltando sim pra casa do Lúcio Vamos lá Lúcio Cara, que impressionante Eu me arrepiei aqui hein pessoal Vem cá Lúcio Eu prefiro que você fique na frente Do que você fica pra trás Se acontece algo aqui cara Ainda mais que você é mais sensível Não tem um corpo fechado pra isso pessoal Então acontece mesmo Cara, eu já entrei aqui pessoal Ser sincero com vocês Eu já entrei aqui Com um sentimento ruim Da... Daquele troço que eu pisei ali fora Que essa vértebra ali ó É estranho hein Olha lá ó Rapaz o negócio cumprido só Você é louco Bom Lúcio, é isso A gente vai agora retornar lá pra Pra tua casa Cara, ouve aqui hein pessoal Ouve aqui, vocês viram aí cara Oi Vamos lá Lúcio Então é mais outra pernada de novo Lá pra tua casa Certo Vamos lá É isso pessoal Pôr a mão aqui em cima da câmera Pra não molhar É, eu tô clareando pra você aqui Lúcio Só desvia dessas madeiras aí Que com certeza tem prego Aqui ó Nós viemos por aqui Então vai por aqui que é mais tranquilo Deixa eu desligar minha lanterna de testa aqui Que os bichinhos vêm Bem que vem Abóbora aqui quando nasce também Você tem abóbora até umas horas né Lúcio Tem abóbora doidada É Cara, que barro hein pessoal Felizmente isso aqui já Vai ser demolido Certo Já tá demolindo Já tá demolindo É a única coisa que o Lúcio me falou pessoal É o seguinte Que a gente não sabe Ele não tem certeza pessoal Mas a parte onde tem o maquinário que vocês viram ali Que é a caldeira Ali vai permanecer né Lúcio Só vai arrancar aquela parte ali Onde é Onde tá o encerado pessoal Ih rapaz, tá dando troço esquisito aqui na lanterna hein Pode ser algo acompanhando a gente Você tá vendo a forma aqui que tá piscando? Olha aqui Lúcio Olha aqui Lúcio, ó Ó, ó Ó, ó Tá enxergando aí Lúcio? Tá Deixa o Lúcio aqui na frente Deixa eu limpar bem o pé aí Lúcio antes da gente entrar Deixar bem limpinho aí né Senão vai fazer uma meleca total Opa, 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 opa Olha isso Olha isso pessoal Olha isso Meu Deus Cara, deixa eu ver aqui se não sujou aqui a lente frontal aqui Cara, e dá uma olhada nisso Olha lá pessoal Tudo aceso Olha isso Lúcio Tá, tudo apagado né Rapaz Dá licença aqui Vai lá, pode entrar Ô Lúcio, tenho certeza cara Isso aqui na hora que nós saímos Tava tudo apagado Só ficou essa aqui se eu não me engano Tava Ou não, essa aqui também tava Eu não lembro agora Não, tava tudo apagado Rapaz, tava tudo apagado pessoal Impressionante Olha isso, acendeu tudo Tudo aceso Cara, tô impressionado pessoal Tem algumas fotos Eu não gosto de ficar mostrando pessoal Mas tem algumas fotos aqui Particulares aqui do Lúcio Esposa Opa Cara, escutei algo Fiz algo que fez Fiz algo que fez Puf, puf Bom O Lúcio tá apagando aqui pessoal O Lúcio tá apagando aqui É, ele passou a dormir aqui pessoal Ele não sabe o sentimento Porque o quarto que ele dormia ali O quarto que ele dormia ali O quarto que ele dormia ali É, ele ficouperado Vamos fazer o seguinte, Luz Vamos lá pra sala Vamos lá pra sala, se afasta aqui dessa parte Vamos aqui pra sala Eu falo pra vocês, pessoal Eu falo pra vocês, cara Não é fácil, tá? Nós chegamos aqui Essa parte aqui Essa porta, ela encostou Vocês viram o que aconteceu? As luzes estavam... Essa aqui, Luz Ô, Luz, essa aqui tava acesa Essa tava acesa, a outra também Mas as outras não As outras não estavam Cara Então vamos lá, Luz Vamos dar um pulo lá Então é isso, pessoal A outra lanterna tá lá dentro do carro Vai ter que ser com essa aqui mesmo Mas nós vamos com essa aqui mesmo Certo? Eu vou ligar só a lanterna A hora de chegar lá, o Luz tá aqui ao lado Você vai... Vou encostar aqui, Lúcio? Falei, melhor encostar Deixa encostado, né? Não sabe Às vezes pode vir algum animal entrar aí Algo do tipo Isso Aí, ó Aí Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal Eu tenho quase... Eu tenho certeza... É certeza Cara, e dá uma olhada naquilo, pessoal Cara Ô, Luz Cara E olha o jeito... Olha o jeito dele Ai, minha nossa Cara Eu tô ficando aqui com a vista escura, pessoal Vocês não têm noção Cara, eu tô ficando aqui com a vista escura, pessoal Cara, eu tô ficando aqui com a vista escura, pessoal Cara, e olha isso, pessoal Cara, oi, minha lanterna que piscou Mas olha isso aqui, cara Não acredito de novo, cara O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Eu peço que vós se afaste aqui desse corpo Cara, riê destroy Olha oi Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Por tudo que é mais sagrado, livrai-lhe nesse momento. O que há de mal nesse lugar? Limpe o corpo desse homem e afaste e volte para as profundezas do inferno. Cara, cê é louco. Eu vou estar ajudando o Lúcio aqui, pessoal. Bom, pessoal, já passei um tempo aqui com o Lúcio, certo? Ele tá assim, ele tem as orações dele, tá se fortalecendo aqui, nunca deixou disso. Né, Lúcio? O Lúcio nunca deixou disso, pessoal. Tá, infelizmente, houve essa reação. Não sei se foi porque a gente houve um contato lá. Pra mostrar pra mostrar pra vocês, eu precisava mostrar pra vocês que o local está sendo demolido, certo? Aquele local ali ao lado. O Lúcio, infelizmente, algo tocou nele, não foi fácil, certo? E ele tem as orações dele, tá aqui firme e forte. Não foi, Lúcio? Foi. O Lúcio acabou num... O que foi, Lúcio? Cês teve um sentimento, com certeza, o pessoal deve... Eu senti umas vozes lá no fundo, assim, depois... Não vi mais nada. Depois cê não viu mais nada? Cê sentiu umas vozes lá no fundo? É, umas vozes parecerem que vinha do além, assim, aí depois... Quietou. Não senti mais nada. Bom, pessoal, Lúcio tá aqui, já tomou um pouco de água lá. É. Certo, Lúcio? Certo. Vou ficar contigo aqui, beleza, irmão? Beleza. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Onde a fome ultrapassa o descaso, dá ausência e lamentação. Música. Te lacerando o ódio e destruição. Invelhecendo e desce no la vida, passa te mostrando que não tem razão. Palavra só, emperrujando, passa a passo, sem ter motivo de razão. Me envelhecendo e decepcionando A vida passa te mostrando que não tem razão Com essas colas, estou atento de decepção Com o que cumprindo, e a história transparia De um filho que me tira na escuridão E pelo que subindo, onde a pobre nunca passa O descaso da ausência e da afetação De um parceiro, o ódio de inscrição Me envelhecendo e decepcionando A vida passa te mostrando que não tem razão Com essas colas, estou atento de decepção E pelo que subindo, passo a passo Um sentimento de libertação Me envelhecendo e decepcionando A vida passa te mostrando que não tem razão Com essas colas, estou atento de decepção Com o que cumprindo, e a história transparia De um filho que me tira na escuridão 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 De um filho que me tira na escuridão